Uma das coisas que eu vim fazer aqui em Hong Kong foi encontrar um velho amigo, e ele vim me buscar justamente com esse carro aqui, um Fiat Abarth, que a gente não vê todos os dias nas ruas, um carro, um 500 Abarth, muito legal, e eu estou aqui com o meu amigo Ernest, e o Ernest, eu conheço ele há muito tempo, porque desde o princípio que comecei aqui, o The Hunted, eu sempre vi que o trabalho dele como customizador era realmente incrível, e hoje eu vim conhecer o Ernest Lee, que está aqui comigo, e eu vou conhecer o trabalho dele, e a gente vai conhecer um pouquinho da cidade aqui de Hong Kong, quer dizer, uma parte, então é um momento muito especial, então me acompanhe aqui que eu tenho muita coisa legal para mostrar e para conversar com ele também, porque ele é um grande colecionador, então se você não fez isso ainda, se inscreva aqui nesse canal, também deixe sua curtida, deixa seu comentário também, o que você acha dessas customizações que eu vou mostrar dele, também mostra esse vídeo para algum amigo seu e se torne um membro do canal do The Hunted por só R$ 5,00 por mês, vamos conhecer um pouquinho mais do Ernest Lee. Eu vim aqui com o Ernest, na belíssima Bahia de Vitória, Vitória Harbor, Vitória Bay, aqui em Hong Kong, um dos lugares mais bonitos e mais conhecidos de Hong Kong, que tem esses prédios e tudo mais, um lugar histórico aqui, dá para ver muita coisa, e eu vim aqui justamente conhecer a arte do meu amigo Ernest Lee, que como eu te disse, ele é um customizador, eu conheço ele desde o começo do The Hunted, e ele faz coisas incríveis, tudo isso daqui são Hot Wheels, ele pega os Hot Wheels, ele coloca rodas, ele tem um amigo que imprime as rodas para ele em 3D, e aí ele faz a pintura, ele mexe no que não está certo, por exemplo, essa Bugatti aqui, ele tirou o aerofólio traseiro, porque não fazia, não ficava muito legal, ele não gostou disso, então ele modificou. E aí ele foi, ele pega as miniaturas e ele vai, os Hot Wheels, né, e ele faz toda a pintura, todos os decais e tudo mais. Eu sou fanzaço do trabalho dele, é realmente impressionante de ver o que esse cara faz com todos esses carros, porque eles ficam muito melhores do que os Hot Wheels, claro, né, e eles ficam parecendo como miniaturas premium de tão perfeitas. E ele já faz isso há muito tempo, né, já eu conheço ele há uns 15 anos, então desde o começo ele já fazia coisas incríveis antes de existirem as miniaturas premium como a gente conhece hoje. Bom, well, Ernest, o que mais você quer nos mostrar? Ah, 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 ah ah, ah ah ah, ah 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 Uma coisa nova, e ele fez essa customização, então a gente pode ver que as rodas, ele trocou as rodas, né? E ele fez também todo o trabalho aqui nas janelas também, em volta das janelas, e também toda a pintura, né? Então ele deixou muito mais perfeito do que o carro que a Hot Wheels lançou, né? Ele usou o mesmo carro, mas ele fez algumas melhorias pra ficar ainda melhor. E nós temos um monte de Cinquecentos ali também. Sim, nós temos um Cinquecentos aqui. Ele está me mostrando aqui, ele tem uma coleção gigantesca de Cinquecentos, claro, né? Ele tem um Cinquecento de verdade, e ele fez várias customizações do mesmo carro, né? Inclusive a dele, né? Essa daqui é uma réplica do carro dele, é o carro real dele, ele fez uma réplica com as mesmas rodas, tudo direitinho. Mas ele tem várias opções aqui que ele foi trabalhando. O Ernest, ele tem, a gente estava conversando, ele coleciona desde os 4 anos de idade, e ele tem uma coleção de mais de 20 mil carros. 20 mil carros. Pois é, muita coisa. Uma pena que a gente não vai conhecer a coleção dele, mas isso daqui é uma parte do trabalho que ele faz. Isso daqui é o hobby dele. Do you sell those or not? Not really. Not really? Just for a passion. Então ele não vende isso, é apenas uma paixão pra ele. Repara que cada carro desse, ele tem uma roda diferente, né? Ele mandou fazer cada uma dessas rodas aqui, claro, bem próximas do real, pra ele poder fazer toda essa coleção aqui dele. Então é uma coisa, é um trabalho de paixão isso daqui. Algo que, assim, eu sempre acompanhei ele, né? Muitas fotos que ele tirava, ele mandava lá pra antiga sessão de fotos dos leitores, no blog do T-Hunted. E aí eu conhecia muito mais o trabalho dele. O que mais você quer nos mostrar? Eu tenho... Só dê-me um pouco. Ok. Ah, esse daqui é o modelo que ele tava me mostrando, novo. Isso daqui é um caminhão da série T-Transport, mas ele customizou, né? Então, aqui à frente dele, olha como tá, ele fez todo esse trabalho, aquele detalhamento. Ficou incrível esse caminhão. Ficou incrível, ficou muito melhor do que o da Hot Wheels. E é um Hot Wheels, né? Então ficou muito bonito isso. Ele continua aqui com a porta traseira, né? Mas ficou muito legal isso. E ele tá realmente impressionante aqui. Ele tá muito legal esse trabalho dele. Muito legal. Eu sou fã do trabalho do Ernest. Deixa eu mostrar aqui também. Eu mostrei bem rápido. Mas tem essa Bugatti aqui. Só pra você ter uma noção do trabalho dele. Olha isso, ó. Então, os retrovisores ele fez, né? São peças minúsculas. As rodas também ele fez, né? Pra ficarem bem próximas do carro real. E esse daqui é uma miniatura da linha básica. Ele simplesmente pegou, fez uma nova pintura nela e fez todos os detalhes no carro pra ficar ainda melhor. Então, é sensacional isso. Olha que as saídas do escape ficaram muito bonitas isso. Muito, muito, muito legal o trabalho do Ernest. É um trabalho que a gente vê pouco, né? Aí no Brasil a gente tem, claro, vários customizadores que tem um trabalho muito legal também. Mas esse nível de perfeição eu nunca vi. E ele também tá me mostrando aqui esse conjunto de duas McLaren's, né? Que ficou muito legal. Essa GT-R aqui, ele é muito parecido com o que saiu na série Speed Machines lá no passado. Mas esse daqui ele pegou um carro da série Carculture. Que tem base de metal, né? E o corpo de metal. E aí ele fez uma nova decoração aqui. Ele fez um todo novo trabalho pra conseguir deixar melhor ainda esse carro. Ficou realmente incrível. Olha os detalhes aqui do limpador de para-brisa. Todos os decais, né? Todos os adesivos. Ficou muito bonito isso, né? Então, assim, um trabalho muito legal. Olha aqui o motor, ó. Todo pintado à mão, direitinho. Trabalho de muita paciência, né? Olha que legal isso, cara. Muito legal. E eu tô aqui, enquanto isso, ele tá arrumando aqui pra gente ver mais trabalhos dele. Mas eu tô apaixonado por essas duas McLarens aqui. E agora ele pegou alguns carros japoneses aqui, ou carros asiáticos aqui pra mostrar. E tem um melhor do que o outro. E uma coisa que eu achei muito interessante, olha esse Nissan aqui, por exemplo, né? Uma coisa que a gente percebe é que ele tem os retrovisores, um em cada posição aqui na lateral, né? E por que que é isso? Eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele. E ele me disse que o carro real realmente é assim. Ele tem os retrovisores deslocados, né? Eles não são exatamente certinhos, simétricos, como a gente já imaginava. Mas eles são assim e ele fez esse trabalho incrível aqui pra deixar o carro o mais real possível. Então você encontra vários Hot Wheels aqui que ele foi pegando e fazendo esse trabalho, né? Esse daqui ainda não. Esse daqui... Esse daqui tá solto. Quase que eu fiz um estrago aqui. E ele não pintou ainda. É um trabalho que tá acontecendo. Mas dá uma olhadinha nesse Civic aqui, ó. Que perfeição que ficou esse carro. E é o Hot Wheels. Ele apareceu primeiro, ele nasceu como um Hot Wheels. E aí pelas mãos do Ernest ficou esse carro incrível. Ele fez também com esse outro aqui, esse Toyota Alteza, que saiu na série Car Culture, mas saiu, né? A Hot Wheels não pintou os puxadores de porta do jeito certo, né? Então ele fez aqui um trabalho e ele deixou muito melhor do que o da Hot Wheels, né? Então é uma coisa que ele faz. Ele não se conforma com o trabalho que a Hot Wheels faz. Ele vai lá e melhora cada vez mais. E ele tá aqui arrumando pra mim esses Porsches aqui, ó. E olha só o que a gente tem aqui. Alguns desses são Matchbox, são da série Moving Parts. Que ele fez como se fosse a série do filme Cars, mas ele pegou... Ele fez direitinho, né? Olha que legal. Até as rodas. Então ele pegou um carro da Matchbox, né? Da série Moving Parts. E ele fez esse trabalho incrível aqui. Isso daqui é um Hot Wheels. Nem parece. Olha como ficou perfeito. Aquele que a gente via nas lojas, até pouco tempo atrás. E ele fez o trabalho que deveria ter sido feito desde o início pela Hot Wheels. E ficou muito incrível. Ficou muito perfeito. Parece. Se alguém me falasse que isso daqui não é um Hot Wheels. É uma miniatura premium, eu ia acreditar. E ele fez outro aqui também. Então tem duas opções aqui de cores. E ficou realmente incrível isso. Nem parece que é um Hot Wheels. Dá uma olhadinha. Então ele pega essas miniaturas. This one is from Moving Parts 2. Esse daqui é mais um da série Moving Parts da Matchbox. Esse daqui também. Olha só. Esse daqui são carros que existem. Ele faz muitos carros que existem no mundo real. E ele replica, né? Muitos deles aqui da Ásia, né? De colecionadores asiáticos. Ele faz isso. Olha essa Audi aqui, ó. Que saiu na Hot Wheels, por exemplo. Na linha básica. E ele reconstruiu o carro, né? Ele fez todos os adesivos aí que deveriam ter sido feitos. E ele fez muito melhor. E com as rodas, né? Essas rodas aqui são as rodas mais próximas do original do carro. Então tem muita coisa legal aqui que ele faz. Eu, assim, adoro o trabalho dele. E ele tem um trabalho incrível. E agora a gente vai mostrar os últimos aqui da série de carros, né? Tem um monte. Mas eu pedi para o Ernest separar aqui os melhores, né? E ele separou alguns carros aqui. Algumas customizações que ele fez de Mercedes. E tem algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, esse daqui é da Majorette. Olha que perfeição que ele fez. É uma coisa mais antiga, né? Com partes móveis aqui. E tem, inclusive, da Maisto. Olha só isso. Dá para acreditar que isso daqui é um Maisto? Muito legal. Ficou perfeito esse carro. Dá uma olhadinha. Esse daqui, esse vermelho aqui, ele não é... Ele não tem nenhuma marca específica. Mas ele fez de um jeito que é uma Mercedes que existe aqui em Hong Kong. Que tem esse trabalho aqui nos bancos, né? Então é uma coisa que ele fez uma réplica desse... Exatamente o mesmo jeito. Que existe o carro real. E aqui a gente tem mais alguns... Algumas BMWs também, né? Isso daqui é da Real Toy. Não é Hot Wheels, mas é um carro básico, né? E ficou perfeito. Olha o trabalho que tem isso daqui. Está sensacional isso daqui. Então, assim... Eu estou mais feliz agora, né? Eu já era fã dele, mas eu sou mais fã agora conhecendo ele pessoalmente. Porque o trabalho dele é muito legal. E olha o que ele fez aqui na sua Mercedes também, da Hot Wheels. Na... Na SEC, né? Na Mercedes 500 SEC. Que foi lançado ano passado. É a 560 SEC. E ele... E ficou... Ano passado não. Nesse ano, né? Eu estou já em 2024. E ele só trocou as rodas aqui. Deu mais alguns detalhamentos no carro. E ficou maravilhoso. Então, muito legal esse trabalho do Ernest. É algo incrível que ele faz. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele. Para você conhecer mais do trabalho dele. Para você ver como que é o trabalho desse cara. Então, eu me despeço aqui da... Dessa bela paisagem que a gente tem aqui hoje, né? Assim, a semana inteira choveu. Mas hoje deu certo aqui em Hong Kong. E eu vim aqui na Bahia de Vitória, né? No Porto de Vitória. Que é um lugar incrível, né? Tem esse prédio aqui gigantesco. Tem aquele outro ali que é bem famoso. E eu vou me despedindo aqui do Ernest. E agradeço por todo o trabalho. E por todo o tempo que você teve comigo. Obrigado pelo paciência. Obrigado pelo tempo. E obrigado por mostrar os carros, cara. Então, obrigado, cara. Então, é isso. E agora eu vou comer alguma coisa que eu não comi até agora. E a gente se vê nos próximos vídeos. A gente se vê por lá, então. Valeu!